O Nidepe Pato Branco viajou até Brasília para encarar a ADEF na sexta rodada da Liga Feminina de Futsal. Os dois times ainda sem vitória na competição. No começo de jogo, roubada de bola do Nidepe e tabelinha entre Cauane e Grace. Cauane avançou pela esquerda e fez 1x0 para o Nidepe. Parecia ser o dia da primeira vitória na competição. Porém, no último minuto, a ADEF com goleira linha. E na troca de passes, Liza Gomes empatou o jogo 1x1. O tempo ficou pequeno para buscar a vitória. E apesar do esforço, o jogo terminou empatado 1x1. O Nidepe segue na nona posição da tabela.